Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brazolin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estava gravando um vídeo. Olha, dá pra ver que eu tô de sardinha. Enfim, fiquei com a sardinha porque achei o máximo. Mas enfim, gravei um vídeo pra vocês reformando o meu quarto. Vocês acompanharam aí toda a reforma que a gente fez sozinhos. Literalmente, um cara veio ajudar a montar o guarda-roupa, porque assim, a gente entrou em desespero quando a gente viu a quantidade de parafuso e coisa que tinha. Aí a gente ligou pro pai do João, o pai do João falou Vocês estão tudo louco, vocês não vão conseguir fazer sozinhos. Aí eu chamei, enfim, um cara pra ajudar a montar. E hoje chegou o dia mais difícil, pra ser bem sincera. Como eu expliquei pra vocês, eu tava com pouco espaço no meu quarto, era um dos motivos que eu tava querendo me mudar, mudar de apartamento pra um que tivesse um closet, ou que pelo menos tivesse um quarto maior, pra eu conseguir, né, espalhar as minhas coisas. E aqui é muito pequenininho, muito, 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 muito pequeno mesmo. Eu vou até fazer um tourzinho com vocês agora, que o meu apartamento está mais limpo, que eu dei uma geral, eu organizei tudo, tudo. Aqui, só pra vocês terem noção, era cheio de cobertor, cheio de coisa. Aí agora ficou com móvel bonitinho, com porta-retrato em cima. Organizei todas as gavetas, organizei tudo, tudo. Essa quarentena, eu vou dizer que pra mim, tá sendo um retiro espiritual, porque eu tô muito mais leve com tudo que eu deixei pra trás, digamos assim. Hoje chegou o dia de organizar esse guarda-roupa, porque o guarda-roupa que tinha, tá lotado, 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 não tem mais pra onde ele correr, coitado. Agora temos o guarda-roupa novo, o design novo do quarto, e chegou esse momento. Eu tava esperando muito pra gravar esse vídeo, mas eu precisava muito de cabides, né, pra organizar, conseguir organizar o guarda-roupa de fato. Eu precisava desses cabides. E como a gente tá em quarentena, não tô saindo de casa, nenhuma loja estava aberta. Eu tentei, sério, eu acho que eu entrei em contato com umas 15 lojas, dessas de expositores e coisa, nenhuma loja tava aberta. E aí, só abria hoje, o cara só abriu pra fazer as entregas. E aí eu encomendei. Só que assim, eu sabia que eu era exagerada, mas eu não tinha noção do tanto que eu era exagerada. Olha, olha isso. Aqui tem cabide, beleza. Já tem cabide pra caramba. Olha esse saco. Esse saco tá cheio de cabide. Eu não consigo nem levantar do tanto que pesa. Eu não tenho essa entrega, mas eu acho que eu era exagerada nos cabides. Porque assim, não tem nem espaço pra guardar cabide. Tanto cabide aqui dentro desse apartamento. O apartamento é muito pequeno, gente. Pelo amor de Deus. Onde eu tava com a cabeça? Mas enfim, vou fazer um tourzinho com vocês, tá? Antes de tudo, essa é a minha sala, que vocês veem em todos os vídeos. Aí aqui, ó, exemplo, aqui era tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Ali era tudo bagunçado. Essa folha está fora do lugar. Aqui era tudo bagunçado. Olha, eu organizei tudo. Tá tudo lindo. Tudo muito maravilhoso. Eu tô muito orgulhosa das minhas organizações. Aí aqui são coisas que eu preciso dar. Essas malas, assim que eu conseguir organizar lá, vão pra cima do guarda-roupa. Então, ai, sério. O banheiro eu organizei. E aí entramos no nosso quartinho, que, ó, tá com o quadro que a gente colocou, o guarda-roupa que foi instalado. Eu chamo o bidê. O negócio que fica do lado da cama, de lá, foi lá pra sala, que eu acabei de mostrar pra vocês. O outro tá aqui, tá organizadinho também, bonitinho, tudo certinho. E aqui, galera, oieee, tem esse guarda-roupa. Esse guarda-roupa, coitado dele. Porque, simplesmente, ó, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Tudo bem que, ultimamente, como eu sabia que eu teria o guarda-roupa novo, eu também não me puxei muito pra organizar ele, não. Olha, mas aqui dentro, tem além de roupa, tem maquiagem, aí aqui tem bolsas, aí aqui tem casaco, aqui tem sapato, enfim, que ele está sobrecarregado, muito sobrecarregado, e, consequentemente, bagunçado. Porque é o que eu sempre falei pra minha mãe. Eu não consigo organizar. Porque eu organizo, eu sou bem organizada, eu sou muito organizada. Aham, sim. Mas eu organizo as coisas, aí eu quero aquele top lá de baixo. Aí eu vou puxar, mas organiza tudo. E assim foram os meus últimos meses. Eis que, comprei o guarda-roupa, aqui temos o guarda-roupa novo. E, só pra mostrar pra vocês, aqui já está cheio de roupa também, porque chegou muita roupa do correio. E aí eu coloquei aqui pra dentro. Tem muita coisa já. Uma coisa que eu já fiz foi organizar os cobertores ali em cima, e aqui os meus biquínis. Eu já deixei eles todos organizadinhos e bonitinhos, que eles estavam naquele balcão que está lá na sala. Mas, enfim, que hoje estou aqui pra este vídeo, porque eu vou organizar tudo isso, todo o meu guarda-roupa junto com vocês. Vou provar as coisas que forem velhas. Enfim, vou deixar tudo organizadinho, vou ensinar vocês, inclusive, a organizar mais bonitinho, calça, essas coisas. Se vocês tiverem um espacinho de vocês, a gente vai ter este quarto maravilhoso juntos reunidos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta dessa menininha que agora tem sardinhas, já deixa seu like, comentem quais os próximos vídeos eu devo fazer, e se inscreve neste canal maravilhoso. Então, bora começar, bora, 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 bora. Então, galera, pra começar, eu vou pela coisa que eu mais tenho, eu acho, é disparado o que eu mais tenho, que são calças. Então, eu tirei todas as calças, isso aqui é tudo calça, todas as calças que eu tenho, que aí, no caso, já fez um buraco aqui, né, então, quanto mais eu for livrando daqui, depois eu consigo organizar o resto. Então, o que eu vou fazer? Não sei. Eu vou colocar as calças em cabide, e estendê-las aqui, e eu acho que eu vou ter que ocupar esse cabideiro aqui também, porque realmente, calça é meu ponto fraco. Eu amo usar calça, eu uso calça pra sair, eu uso calça dia a dia, eu uso calça o tempo inteiro, eu adoro, eu adoro. Tipo assim, se vocês conhecessem a Karol, de dois anos atrás, eu só usava vestido, top e saia. Eu vivia de top e saia, tipo assim, balada e tal, era só vestido top e saia. Bom, eu não tinha uma calça. Depois que eu comecei a morar em São Paulo, eu não sei quantas vezes eu saí de perna de fora, porque eu tô sempre de calça. Calça é tão confortável, tu dança do jeito que tu quer, e não tem problema nenhum, porque não tem problema de aparecer calcinha, não tem problema de estar vulgar, não tem problema de nada. Você tá lá com a sua calça, é linda, plena, maravilhosa, e agora também eu tô usando tênis, porque eu usava calça e salto, agora eu tô até pro tênis, então eu mudei completamente o meu estilo. Completamente, completamente, completamente. Então, ó, eu já fiz aqui a primeira calça, já coloquei no cabide, vou colocar elas assim, que vai ficar muito mais fácil de eu ver a calça aqui, né, a visibilidade da calça, e também pra não amassar, porque do jeito que elas estavam, tava dobradinha assim, ó, tava dobrada uma em cima da outra, ficava muito difícil aquilo que eu falei, de puxar elas, e acabava amassando, enfim, assim vai ficar perfeito. Gente, eu tô muito feliz, meu Deus do céu. Primeira parte concluída com sucesso, ó, bloquei aqui todas as calças que eu mais uso, com todas estendidas bonitinhas, e eu comentei que talvez eu usaria este aqui, mas eu tô pensando em deixar as calças que eu não uso tanto, dobradinhas, e dar espaço no cabide pra coisas que amassam mais. Então eu vou pensar, e aí eu já conto pra vocês. Seguinte, pensei com carinho, pensei muito, que elas não pensem muito não, mas eu tava olhando aqui os meus moletons, e eles ocupam muito espaço no meu guarda-roupa, nesse aqui, porque eles estão dobrados. Então eu pensei que talvez colocar os moletons penduradinhos, eu terei dois espaços pra colocar calça, e aí talvez fique um pouco mais fácil, né, ter pensando nas coisas que eu mais uso, deixar elas mais à frente, e mais fáceis de pegar, pra não ter esse problema de puxar e bagunçar tudo. Pra vocês terem noção do quanto eu tô feliz por estar arrumando esse guarda-roupa, eu tenho muita coisa assim, ó, tá ensacada, porque como eu não tinha lugar pra colocar, eu deixei tudo acumulado, eu até mostrei no outro vídeo, tava tudo no chão acumulado, porque eu não tinha onde colocar, e aí consequentemente eu nem abria as coisas. Então agora eu vou conseguir ver, eu vou conseguir ter visibilidade do que eu tenho, do que eu posso dar pra outras pessoas. Nossa, sério, eu nunca imaginei que o guarda-roupa ia me fazer tão feliz. Dois mil anos depois. Tcharam! Queria que fosse rápido, que nem tá saindo pra vocês esse andamento das coisas. Bom, aqui então tá todos os moletons, organizadinhos, bonitinhos. Próxima etapa, eu acho que eu vou nos vestidos, que aí eu vou ocupar o terceiro cabideiro, que é este aqui. Eu tenho que pensar em alguma coisa, né, que eu realmente preciso usar os cabides, que depois acabou cabides, e cabide é importante, né, porque é o lugar onde menos amassa, essas coisas assim. Então não sei, em dúvida. Brincadeira. Esse é o legítimo momento em que bate o arrependimento de ter mexido no guarda-roupa. Você deu mal? Gente, tem muita coisa aqui. E agora eu cansei. Mas é isso, força, 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 foco e fé, que vai dar tudo certo. E logo, logo teremos um guarda-roupa arrumadinho, lindo, maravilhoso. Mudei de ideia. Como eu comentei com vocês que eu não estou mais usando tanto vestido e estou usando muito mais calça, o que eu coloco em cima da calça normalmente ou é um body ou é um top. Então, eu decidi expor os bodies pra eu ter mais visibilidade dos bodies. Como vocês podem notar, eu não gosto de body, né? Isso é tudo literalmente body. Separei os de manga curta e aqui os de manga comprida. E aí aqui, eu vou colocar os tops. Então, aqui vai ficar minhas partes de cima que eu mais uso. Vai ficar tudo juntinho. muito melhor do que colocar os vestidos que ocupavam espaço até aqui e aí esse espaço acabava morrendo. No nada. E agora ele vai ser útil. Oh, meu Deus! Que felicidade! Bom, é o seguinte. Já dei uma boa jantada aqui. Vou mostrar o que eu fiz. Coloquei aqui as calças jeans. E aí vai ficar a calça. Calça que eu uso mais pra sair. E as calças jeans. Aí, aqui em cima, eu ia colocar os vestidos dobrados. Lembra que eu mostrei que aqui eu guardava minhas maquiagens? Então, seguinte. Guardei aqui as maquiagens que eu mais uso. Deixei as outras aqui em caixinhas. Porque o que me impedia de fazer isso, de colocar coisas compridas, é porque eu usava isso o dia inteiro. E aí, ia ficar arrancando os vestidos e as coisas. Então, o que eu fiz? Coloquei as maquiagens lá. E aí, aqui, eu coloquei os meus vestidos. E aí, ali, deixei as caixinhas fechadas. Então, não vai puxar, não vai sujar, não vai nada. Então, agora, deu uma super andada, ó. Deu uma esvaziada aqui. E agora, eu vou para aquele lado lá que ainda temos algumas coisas para depois ir para os calçados também. Seis horas e meia depois. Bom, galerinha, finalmente, eu acabei. São sete horas e trinta e um minutos. Eu estou às cinco horas, cinco horas exatas, arrumando esse quarto. Mas eu vou falar que eu estou muito feliz. Muito feliz. Porque ficou melhor do que eu imaginava. Olha a minha cara de acabada. Eu estou acabada, real. Até meio tremendo a câmera, não sei se vocês conseguem perceber. Estou cansada. Mas agora, eu vou mostrar para vocês tudo, 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 como ficou no final das contas. E agora... Nossa, eu estou muito realizada. Muito, muito, muito realizada. Eu já tinha começado a arrumar o apartamento e faltava só o quarto. Eu estava ansiosa para isso. Agora está tudo organizadinho. Então, eu vou mostrar um por um para vocês. Então, é o seguinte. Primeiro, que ali em cima, as malas que estavam lá na minha sala, que me atrapalhavam para caramba, foram ali para cima. Aí, cobertores, aqui os bores, aqui os tops, que eu separei por cor, o preto, os neons, os mais clarinhos. Aí, aqui os biquínis, que eu já tinha mostrado para vocês. Aí, ali tem alguns tênis, que é mais de sair. Aí, aqui, tem mais coisas de cama, minhas maquiagens, que eu mostrei para vocês, calça jeans, e as minhas calças de sair. E aqui, na terceira gaveta, ficaram os moletons, as coisinhas mais de inverno, na real. Aí, aqui tem toca, enfim, coisas de inverno, meus cintos, que eu não estou conseguindo abrir. meus cintos, pijamas, e ali tem sapatos, sapatos de salto alto. Próximo, aí esse foi o guarda-roupa novo, guardando a roupa novo, ok. Aí, esse, lá em cima eu organizei fantasias e coisas, que eu tenho, casacos, aí aqui embaixo, olha o que eu fiz, eu coloquei os meus saltos, e aí, eu organizei assim, eu coloquei um pé aqui, e o par dele, atrás dele. Então, aqui, ficaram todos na frente, e o par dele está atrás, então, eu consigo enxergar todos, com os pares atrás. Aqui são botas, coisas de inverno, no do meio, ficaram os vestidos, que eu mostrei pra vocês, algumas camisas também, as maquiagens, que eu não uso tanto, ficaram ali guardadinhas na caixa, e os tênis, eu fiz a mesma coisa, eu coloquei o pé, na frente, e o par lá atrás, então, fica assim, eu consigo visualizar tudo, e, se eu quiser pegar, eu puxo um e puxo o outro. E a terceira, eu coloquei, jaquetas de academia, tem umas coisinhas ali, de carnaval e coisa. Aqui, academia, calças compridas, e shorts. Aqui, tops de academia, e camisetas de academia. Aqui, camisetas, que as camisetas maiores, menores e as maiores. Aqui, shorts, saias, calça de moletom, calças que eu não consegui, enquadrar nem lá, e nem aqui, ficaram aqui. Aí, aqui, tênis de academia, aí eu coloquei um em cima do outro. E aqui, tem algumas saias, algumas coisas, que eu também não consegui enquadrar no resto, e ficou aqui, meio que no resto. E aqui, temos o que? Três sacos, três sacos grandes, de roupas, tênis, e sapatos, para doar. Eu já vou amanhã mesmo, atrás de algum local, para doar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei gravar esse vídeo para vocês, porque eu acho que eu consegui mostrar um pouquinho, de como a gente pode organizar. E agora, de verdade, eu sei que a minha vida vai ser muito melhor, depois que a gente organiza as coisas, depois que a gente, a gente consegue visualizar as coisas que a gente tem. Às vezes a gente até esquece, então eu consegui visualizar tudo. E tô muito feliz, muito, 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 muito feliz. Quem ficou até o final, comenta hashtag roupas, e eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo que comentar. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Tchau.